Estou em Monte Alto, no coração da cidade do sonho, onde temos um local de comércio que há muitos anos presta o serviço de alimentação para a população de Monte Alto. É conhecido como a Batata do Leal da Tata. Vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre como começou e esse trabalho que vem desafiando vários anos o Leal e a Tata. Estou com o José Francisco Leal, ele que é o proprietário, um dos proprietários desse estabelecimento. José Francisco Leal, como foi iniciar? Qual foi a ideia? Porque acho que é a única condição de madeira que tem na nossa cidade, de comércio. Foi um sonho. Foi um sonho. Era comprar muito sofrimento, sofrimento de montar e desmontar uma barraca por uns par de anos. E embaixo de chuva, vento sereno e sofrimento demais. E isso tudo foi acarretando e esse sonho demorando para vir, demorando. E até que enfim, aí entrou o Dom Dizep Sartor para o prefeito e eu tinha pedido para ele se ele entrasse, se ele me ajudaria a pôr meu sonho em prática. E ele disse que ele me ajudaria. E aí eu fotografei esse chalé, fotografei um box da Quimão, fotografei mais vários segmentos e trouxe para ele ver. E ele, o Fred e o Marcelo Augusto, viu? E ele falou, você tem condições de fazer esse? E eu já tinha feito um consórcio de um telefone e eu já estava com o dinheiro pronto para fazer. E deu certo e eu fiz. Eu comprei. Ainda ficou seis meses parado para me completar o segmento da obra. Mas deu certo. Concretizei meu sonho. Estou com a Tata agora. Ela que é o braço direito, é a sócia do Leal nessa empreitada, né? Seu nome completo mesmo, né? Iraildes Faria Vieira Leal. Certo. Como foi chegar no Tata Titus? O Tata Titus foi o Leal que tirou, né? De toda essa comercialização de batata que tem por aí. Ele tirou um pouquinho de um de outro e virou Tata Titus. E eu Tata porque ele me chamava de Tata, né? Na particularidade. E aí todo mundo Tata, Tata e batata. Em que ano vocês começaram esse processo de transformar a batata nesse trabalho industrial? Essa batata foi logo que nós começamos a fazer a batata aqui na praça, dia 14 de junho de 91. Logo depois que nós começamos a fazer a batata, a fazer a batata aí em saquinhos lisos, tá? E botamos no mercado. E expluiu, deu certo. E aí eu mandei crichetar os saquinhos, né? Ainda tive uma ideia do Dorival Maria, né? Que encontrei com ele, o Ribeirão Preto. Ele me deu a ideia. Encontrei com ele lá na fábrica de saquinhos, inclusive. E deu certo. Crichetamos o saquinho e estamos até hoje aí entregando na cidade e em algum lugar da região. E é um trabalho que começa cedo? Bem cedo, Zé. Geralmente é 6 da manhã e só encerra a hora que eu vou embora daqui. A minha parte começa às 6 até a hora que eu vou embora daqui. Em casa, né? Na fabriquinha. Antes era aqui. Agora aqui só é ponto de revenda. Isso. Mas aqui vocês fabricavam na época? Sim, na época a gente fabricava aqui. E aí começou a ficar muito apertado, a produção aumentou um pouquinho. E aí a gente teve que montar a fabriquinha no fundo do quintal. E continuou dando certo, graças a Deus. Então aqui ficou só para revenda. E como que vocês têm? Aí a gente tem a batata palha, né? Que é assim. Vende por quilo, mas é em pacote assim pequeno. E a fatiada. Que tem as temperadas. E a tradicional. A tradicional é o caro forte, né? E a batata palha. Aquela está a granel. Isso, é a granel. E isso aqui? É a granel. Como se fosse o que falta? É um local bem aconchegante da cidade. Vocês tiveram o privilégio de encontrar um ponto no coração da cidade de Monte Alto. Graças ao seu Aurélio Buzeto. Ao saudoso Aurélio Buzeto. Ele escolheu esse local para vocês? Ele e o Mário, o Mário, sobrinha dele. Nesse momento, vocês abrem de que dia? Praticamente todos os dias, é. Só, às vezes, na quarta-feira, o vizinho de comércio não vem, então eu fico muito sozinha durante a semana, então eu não abro. Mas, dependendo da necessidade, a gente... E o horário que vocês funcionam hoje? Das 17h30 até a hora que a gente... Vendas. No final de semana, muito mais pessoas. No final de semana, bem mais. É. Agora, com esse verão, a entrada do calor... Meia-noite, a gente ainda está por aqui. Tá certo. O Léo é muito conhecido na cidade, né, Léo? É. É. As pessoas já passam, vai se cumprimentando. É. Grita ele, se ele está aqui. A Tata, que hoje está na batalha mais de frente, né, e ele mais na retaguarda, mas todo mundo ainda lembra da Batata ou do Léo? É, ele olha e vê eu e grita, Léo. Ele grita sem eu estar aqui. Você vê que é interessante, é bom, né? É muito bom. É uma pessoa bem popular, folclórica da cidade, né? Quando eu fui lá no lugar, no lugar eu falo assim, pô, eu passo sempre lá e te grito. Eu não te vejo, mas eu te grito. Eu não estou mais aqui, né? Eu não fico mais aqui. Fica mais na retaguarda. Isso é interessante, Léo. E a gente se lembrado... Essa é uma parte muito boa de nossos anos de batata aqui na cidade. Tá certo. Então são quase 27 anos de trabalho. Quase. E agradecimento à população. Espero que vocês tenham bastante vitalidade e força para continuar esse trabalho, né? Bastante energia para... É o que a gente ainda espera, né? Produzir essa condição favorável para a cidade de Montalto, né? Que já ficou tradicional em nossa cidade, viu? Espero, espero. A gente já tem, de todo esse tempo, só agradecer. Chega pessoas aí que vêm aqui quando criança, agora já vêm com filho, o outro só tinha bebê, agora já vêm com neto. Isso é muito gratificante. Isso é muito bom. Muito gratificante. Às vezes a gente nem lembra quem é e eles começam a fazer um retrocesso, aí a gente vai recordar, né? E aí você vê que já faz 20 anos, 23, 25, é muito bom isso. Bastante longevidade para vocês. Muito obrigada, Zé. A todos. Tchau, tchau. E aí